Pense logo em ser alguém Sem demora, tu vai perder esse emprego Pense logo, bonde Procure saber o trem e apente ao que viste Pense logo em dizer Tudo que sente Sem mágoa ninguém Pense logo em viver Cada minuto como se fosse tudo o que tem Se fosse tudo o que tem Então pense logo em quem vai ficar Curtir esse trem tão bom Até a viagem acabar Pense logo em ser feliz Saiba enfrentar a dor E chorar de tanto Pense logo em perdoar Quem perdeu o trem E quem não soube te amar Pense logo em ser feliz E quem não soube te amar Num ponto parar Porque o mesmo trem que te leva Te traz de volta também Mas nunca se esqueça No ponto parar No ponto parar Porque o mesmo trem que te leva De trás de volta De trás de volta também 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 Pense logo A respeito A respeito Diz o tudo O que você tem direito É...